Como se a minha opinião importasse alguma coisa pro casamento de lutas no UFC, eu vinha fazendo campanha ostensiva aqui no canal pra termos Alex Pereira versus Dricos Duplessis, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é de fato um casamento fabuloso. O sul-africano foi campeão mundial de kickboxing e o brasileiro é o único duplo campeão da história no Glory, o maior torneio de trocação do mundo. Mas confesso que lá no subconsciente, o Pacheco que habita em mim tava tentando evitar o confronto direto entre brasileiros em situações parecidas, subindo no peso médio. Afinal, além do Poitain, Gregory Robocop tem duas lutas e duas vitórias, Bruno Blindado, três lutas e três vitórias, e André Muniz, o Sergipano, quatro lutas e quatro vitórias. Mas não teve jeito. Segundo o Combate.com, Poitain e Bruno Blindado se encontram no Fight Night do dia 12 de março em Las Vegas. Pronto. Revolta total da torcida brasileira. Lá no Instagram do sexto round, matchmaker filho da p*** era praticamente elogio. Teve até gente torcendo por lesão ou pro coronavírus desfazer o casamento. O que, claro, espero que tenha sido dito da boca pra fora. De fato, num primeiro olhar, parece desnecessário o emparelhamento desses dois promissores nocauteadores, que podiam muito bem avançar paralelamente. Mas pensando bem, o Dricos Duplessis tem o exato mesmo perfil, porque ele deveria ser expurgado da corrida pelo cinturão. Então é o lance da nacionalidade mesmo. Pessoal, não tem jeito. O UFC é isso aí. Um grande processo de seleção natural. Os melhores contra os melhores. Se o Blindado ou o Poitain evitam um ao outro agora, mas na frente vão encontrar outro pior ou até eles mesmos. Então é só postergar. Olhando o copo meio cheio, ferro a fia a ferro, é no fogo da batalha que se evolui, e tenho certeza que esse nível de competição vai ser benéfico pra ambos olhando pro longo prazo. Agora, consciente de que o Poitain é o lado A nessa equação, o cara mais visado, com mais hype, apesar do Blindado ter mais lutas no UFC, a gente nota que a empresa pinçou um adversário na medida, cujo jogo encaixa perfeitamente com o do Alex. Afinal, apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, o Blindado tem zero vitórias por finalização em 28 lutas profissionais, e zero quedas aplicadas nos últimos três anos. O Bruno, pra quem não conhece, é o que eu chamo de Neo Vanderlei Silva, striker agressivo que atrai, suga o adversário pra briga franca, pro caos. Em outras palavras, por ser extremamente ofensivo, 100% ataque, naturalmente ele também deixa brechas na defesa. Aí o adversário cresce o olho pra contra-atacar, e vira luta franca. A maior prova disso é o fato de que as lutas dele não duram muito. Dessas 28, entre vitórias e derrotas, ele só foi pra decisão três vezes. É tiroteio, mata ou morre, mas isso também significa que o Blindado é atingido, balança, sofre, passa perrengue. Sim, ele é jovem e nunca foi nocauteado no MMA. Todas as suas derrotas foram por finalizações. Teve também uma desclassificação. Mas de todo modo, esse tiroteio franco, declarado que, verdade seja dita, tá funcionando maravilhosamente bem, afinal, ele tem 19 nocautes na carreira, no caso específico do Poitain, não é boa ideia. De novo, pessoal, a trocação, a resistência e a potência do Blindado são claramente fora da curva quando falamos de MMA. Só que dessa vez, o camarada do outro lado do octógono é um dos cinco melhores estragas do planeta, peso por peso. Existem alguns níveis, degraus, entre eles. Com isso dito, a noção de que a luta vai desenrolar em pé, portanto, o Blindado é serviço dado, é totalmente furada. E explico o porquê. Em primeiro lugar, porque essa não é uma luta de kickboxing. O esporte é outro. E nesse esporte aqui, o Blindado tem quase seis vezes mais experiência do que o Poitain. Duas das últimas vitórias dele, inclusive, foram via ground and pound contra o Arten Frolov, no M1, e contra o Wellington Turman, na estreia no UFC. O Turman, beleza, estava nas costas, o Blindado se desvencilhou e acabou por cima. Mas o Frolov, que é um excelente striker, foi ele que botou pra baixo. E por mais que o Rashley não seja o carro-chefe, talvez seja o ponto mais fraco do Blindado, por ser um striker tão perigoso, os adversários estão muito mais preocupados com as mãos, e não com a defesa de quedas. E é aí que a queda aparece. E mais, ainda que eles fiquem de pé, no MMA você pode fintar a queda e subir com a mão, travar contra a grade, são luvas de quatro onças, a movimentação no octógono é diferente, e por aí vai. Se a conversão fosse tão simples e intuitiva como muita gente sugere, o Gokansaki não teria sido nocauteado pelo Khalil Hontri, nem o Overin pelo Ben Rothwell, nem o Mark Hunt pelo Fabrício Verdun, e muito menos o Mirko Krokop pelo Brandon Schaub. Nunca vou esquecer, por exemplo, do faixa preta de jiu-jitsu Frank Mee ameaçando uma queda, a guarda do Shake Congo baixando, e um overhand de direita deitando o francês depois disso. Então não descartem o Blindado, é um cara letal, com mais ferramentas, e pode sim complicar um Poitain com apenas cinco lutas de MMA. Se a gente parar pra pensar, esse inclusive será o primeiro campe completo do Alex Pereira na nova modalidade, é um infante nesse mundo. Agora, com tudo isso dito, fica difícil não dar o favoritismo pro Poitain, porque o instinto do Blindado é o bom e velho concurso de macheza, é a natureza dele, o pão com manteiga é o caos. E nesse departamento, o Poitain já viu de tudo, e vai ser franco favorito contra absolutamente qualquer um no peso médio do UFC. O meu ponto é que não é um favoritismo tão grande assim, diria 55 a 45, no máximo 60 a 40 Poitain, exclusivamente pelo encaixe de jogo. Vamos combinar que quando pensamos num pesadelo pra ele, a essa altura do campeonato, vem à cabeça um Derek Bronson, Chris Wadman, até um André Sergipano, e não um porradeiro visceral como o Bruno Blindado. Parece que o UFC os casou por uma tendência, agora vamos ver se ela se concretiza. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento entre dois promissores brasileiros, que tinham muito potencial pra figurar no ranking, top 15, top 10, do peso médio até o final de 2022? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem gostou desse vídeo, por favor, dê o joinha aí, é um pequeno trabalho de clicar no joinha embaixo, que é assim que o Sexto Round será propagado pelo YouTube. E se você quiser ajudar ainda mais e concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, entre outros benefícios, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha última resenha em que eu falei sobre o card do UFC no Brasil. Vai ser em maio de 2022, aqui no Rio de Janeiro. Especulhei alguns nomes que estão madurinhos pra acabar caindo nesse evento. Você confere tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.